Queria trazer um tema para a nossa conversa que é o seguinte, e tem até um filme que está no cinema que está fazendo bastante sucesso, que se chama Substância, que é um filme que vai falar sobre as implicações dessa era das harmonizações sociais, os perigos que isso leva, principalmente ao corpo feminino, essa obsessão para um corpo perfeito, para um culto à beleza física. A gente já tinha no passado as plásticas e hoje a gente tem as harmonizações sociais. E a gente tem observado toda semana notícias de pessoas morrendo por intervenções. E eu queria saber de você, Aida, como é que você enxerga esse fenômeno, se esse culto à beleza é uma vaidade por conta dessa era das imagens que a gente vive hoje, das redes sociais. O culto à beleza e à felicidade. É. E é uma negação também ao próprio envelhecimento, não aceitar o tempo das coisas, do lado da vida. O que acontece hoje é uma distorção, outra vez nós estamos numa distorção. A distorção aparece primeiro é que você hoje não tem limite para se mostrar publicamente. Alguns países como o nosso, o corpo é desnudado. Você vai para a praia com um biquinho desse tamaninho, um chuteá menor ainda, seu corpo sem ter amostra, eu não sei nem para que, aquela calcinha, aquele chuteá, porque não cobre nada. Né? Então tem que ser perfeito. Ninguém gosta de ver uma barriga pendurada, um peito caído ou um corpo todo franzido. Então o culto à beleza hoje virou uma obsessão. É uma obsessão. Por outro lado, nós temos técnicas psicológicas hoje que incentivam isso. Além de você ser bela, você tem que ser equilibrada. Você tem que ser uma pessoa que se autoconheça, que não tenha reações emocionais desproporcionais. Por outro lado, existe um culto da felicidade. Eu tenho que sempre mostrar que a minha vida é bela. Né? Olha o Instagram, é uma desgraça completa. Só tem beleza. Todas as famílias são sorridentes. Todas as famílias se dão maravilhosamente bem. Os meus filhos são lindos. Olha como eu sou maravilhosa. Olha o meu marido com sorrir. Olha como nós vivemos, passeamos, visitamos. Ninguém põe a realidade da vida. Claro que é maravilhoso você ser harmonioso. Mas a harmonia, basicamente, ela não vem de fora pra dentro. Tem algumas pessoas que eu conheço que estão com a cara deformada. Agora, o que me preocupa não é nem só a pessoa desejar uma mudança física, mas eu acho que é a falta de amadurecimento emocional para lidar com o envelhecimento. Esse é o sofrimento, eu acho, né? Às vezes a pessoa fazer uma série de intervenções faciais e tudo, mas internamente ela não está aceitando o tempo das coisas. Pense, eu sou uma senhora idosa. Muito idosa. Então, eu estou com 88 e meio. No começo do ano eu faço 89. Se eu quiser ter uma cara toda ficada, eu estou fora da minha realidade. Então, qualquer biológico vai envelhecer uma folha, amadurecer e desaparecer. É o ciclo biológico. Aí a gente vai voltar lá atrás, quando a gente falou do medo da morte, né? Que é o medo maior do ser humano, é vai morrer. Nós vamos morrer. Não tem escapatória. É biológico. Todo biológico faz um ciclo. É maravilhoso você acompanhar os ciclos. É maravilhoso. Para você acompanhar os ciclos da vida, você precisa ter maturidade psicológica. Eu não posso... Eu tenho que diminuir o medo. Eu tenho que olhar o aprendizado de cada ciclo. O aprendizado de cada ciclo. E onde que eu vou colocar a minha maturidade? Ter abertura para acompanhar cada ciclo. Cada ciclo tem a sua beleza. Cada ciclo tem a sua beleza. O cabelo branco é parte da minha maturidade. Eu preciso que ele seja branco porque eu já estou no inverno da minha vida. Inverno, nos países nórdicos, pelo menos, é coberto de branco, né? Isso me mostra assim. Olhe para trás. Veja o seu passado. O que você aprendeu? O que você está trazendo e deixando como legado nessa vida? Qual é o legado que a gente deixa numa encarnação? Eu só vou saber isso na minha maturidade. Quando eu sou jovem, eu não estou construindo. Eu estou construindo, mas nem sei que eu estou construindo. Então, eu acho muito perigoso. Não sou contra. Nunca aconselho a pessoa a não fazer porque é escolha dela. Às vezes, uma pequena, quando é muito feio e a pessoa precisa dar uma arrumadinha, é natural. Isso aí é natural. Mas ficar construindo, esculpindo, como eles falam, um corpo perfeito, eu não sou esse corpo. Eu sou muito mais do que esse corpo. Eu sou esse corpo, mas eu tenho um psíquico que deve estar bem mais amadurecido. E eu tenho que ter também uma compreensão de que a tarefa de um humano nesse planeta é descobrir o que é que ele veio fazer aqui, basicamente. Qual é a tarefa da minha vida? Com certeza, vai ficar esculpindo a matéria física.